Olá, boa noite. Está no ar a última edição desta segunda-feira do repórter NBR. Começou a valer hoje o programa especial de regularização tributária, também conhecido como Novo Refis. Os detalhes nós vamos saber com o repórter Paulo La Sálvia. Olá Paulo, boa noite para você. Olá, boa noite Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha Roberto, a adesão ao programa especial de regularização tributária, como você falou, também chamado de Novo Refis, traz vantagens tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Por exemplo, na opção à vista, existe a possibilidade de abatimento de até 90% dos juros e 50% das multas. Já na possibilidade a prazo, a pessoa física, o contribuinte ou a pessoa jurídica, a empresa, pode parcelar esse débito em até 180 vezes, ou seja, 15 anos, e ainda utilizar créditos tributários para abater o valor da multa. Mas também existem algumas obrigações, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Essas dívidas são aquelas mantidas junto à Receita Federal até 30 de abril deste ano. Elas não podem ser motivadas por crimes contra o sistema financeiro, como por exemplo, sonegação fiscal e evasão de divisas. E mesmo na possibilidade a prazo, existe uma parcela de entrada que é obrigatória e tem o valor mínimo de R$ 200,00 para pessoas físicas, contribuintes e R$ 1.000,00 para empresas. Os interessados também precisam se apressar. O prazo para adesão ao programa vai desta segunda-feira, 3 de julho, até 31 de agosto, o fim do mês que vem. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado aí pelas informações. Nos primeiros seis meses do ano, a balança comercial brasileira teve superávit de R$ 36 bilhões, o melhor resultado para um primeiro semestre em 29 anos. De janeiro a junho deste ano, a diferença entre o que o país exportou e o que importou foi positiva para o Brasil em 36 bilhões e 200 milhões de dólares. Junho também teve recorde. A balança comercial fechou o mês com saldo positivo de 7 bilhões e 200 milhões de dólares, o melhor resultado para o mês de junho desde o início da série histórica, em 1989. Na comparação com os outros meses, junho também se destaca com o segundo melhor resultado da série histórica, perdendo apenas para maio deste ano, quando o saldo ficou positivo em 7 bilhões e 660 milhões de dólares. Uma das razões para o resultado recorde da balança comercial brasileira foi o aumento do preço dos produtos made in Brasil no exterior. Enquanto o país teve o crescimento de 1,8% nas quantidades exportadas neste primeiro semestre, o preço dos produtos brasileiros cresceu 17,6%. Os destaques ficaram com a soja, minério de ferro, açúcar, veículos de carga e de passageiro, e principalmente com o petróleo bruto. O aumento da produção de petróleo tem favorecido enormemente a exportação do produto. O Brasil embarca mais de 1 milhão de barris dia na média do semestre. Isso tem feito com que a exportação de petróleo crescesse mais de 180% no semestre. Além disso, outros produtos também semi-manufaturados e manufaturados têm crescido. Os resultados expressivos fizeram o governo subir as estimativas para fechamento da balança comercial em 2017. A estimativa anterior era de que o país fechasse o ano com saldo positivo de 55 bilhões de dólares. Agora, a previsão é de superávit de 60 bilhões de dólares. Se confirmado, será o melhor resultado desde o início da série histórica. Isso mostra que, com o aumento que houve nas exportações e também nas importações, mostra uma clara retomada do crescimento do Brasil. O PIB do primeiro trimestre foi de um crescimento de 1%, algo que não se via há oito trimestres seguidos, portanto, mais de dois anos, e agora, com esses números da balança comercial, mostra a retomada do crescimento da economia do Brasil e, consequentemente, geração de empregos, que é o nosso grande desafio. A sua escolha faz a diferença no trânsito? O Departamento Nacional de Trânsito diz que sim e quer que você use a criatividade nas redes sociais para provar isso. Na edição do Prêmio Denatran deste ano, quem ganhar mais likes, mais curtidas e tiver mais compartilhamentos pode levar um bom prêmio para casa. E as inscrições terminam hoje. Confira na reportagem de Mara Kenup. Nas estradas de chão, nas vias ou nas rodovias, as irregularidades das pistas estão por toda parte, afetando a suspensão dos carros e desgastando peças. Problemas que levaram este estudante a criar um teste em computador para simular e analisar fadigas ou falhas de componentes automotivos. O método é de baixo custo, bom para a indústria e para o consumidor final. Para a indústria, nós temos um produto que consome menos tempo em seus testes e mais barato. E, para o consumidor final, nós temos um produto mais seguro. A ideia de Luciano ganhou o segundo lugar na categoria Segurança Veicular do prêmio Denatran de Educação de Trânsito do ano passado. Luciano recebeu 5 mil reais em dinheiro. Isso dá ânimo, dá força para a gente continuar desenvolvendo, mesmo mediante as dificuldades que a gente encontra, com esse prêmio, com esse apoio, a gente consegue desenvolver o trabalho. É o que eu tenho feito hoje. A ideia do concurso, ela vem auxiliar e motivar as pessoas dentro da academia a mostrarem à população, mostrarem às pessoas o que elas são capazes de fazer e que isso pode ter, sim, um reflexo muito positivo para a sociedade. O prêmio foi criado para incentivar boas ideias de segurança e educação no trânsito. A edição deste ano já está com inscrições abertas até o dia 3 de julho. Os trabalhos devem ser encaminhados via correio até o dia 1º de agosto de 2017. O tema, Minha Escolha, faz a diferença no trânsito. Ao todo, são 12 categorias concorrendo. O objetivo desse tema é fazer as pessoas perceberem que as suas opções diárias é que trarão realmente a segurança para o trânsito. E a novidade é que tem prêmio para redes sociais. Postagens no Facebook, YouTube e Instagram podem ser premiadas. Estudantes, educadores, empresas, profissionais, organizações não governamentais e até mesmo quem mora fora do país podem participar do concurso. Os prêmios variam de 5 mil a 30 mil reais. Nós temos a comissão julgadora que ela avalia a qualidade desses trabalhos apresentados e se eles estão dentro dos critérios para não serem desclassificados. Já para aqueles ligados às redes sociais, o critério é a maior repercussão dentro das redes sociais. Outra novidade é o prêmio para a criação de um aplicativo, Android ou iOS, sobre segurança no trânsito. Esse aplicativo vai receber a maior premiação, 30 mil reais. Para saber os detalhes do concurso, corre lá, acesse a página do Denatran. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti .